Só música japonesa. Só música japonesa. Eu lembro que eu cantava quando eu era criança. Vem de criança mesmo. Canta um pedacinho, só um pouquinho pra gente, vai. Vou traduzir. Às vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Vocês achavam que eu não sabia japonês. Sabia, então tá pertinho.